E aí galera do canal Frank Rebouça, a gente estou aqui no Aram Emirá Hotel, olha só que bacana gente, muito top né Galera, mas primeiramente, antes de eu mostrar aqui o hotel, peço muito a você se inscreva no canal, deixa o like, canal Frank Rebouça Esse aqui você vai conhecer Natal de verdade, de ponta a ponta, olha que hotel bacana gente, Aram Emirá Hotel Aqui você conhece Natal de verdade e os hotéis mais top de Natal, beleza? Aram Emirá Hotel, esse hotel muito bacana aqui da Via Costeira, o pessoal chegando, muito top né galera Vou filmar eles de cima que é melhor, viu? Vamos lá, Aram Emirá Hotel, Via Costeira, um hotel super bacana aqui em Natal, né É um hotel aqui bem internacional gente, que você pode vir aqui, fica aqui na Via Costeira Era só Emirá Hotel, aí depois entrou aqui os empresários e virou Aram Emirá Hotel, viu? Muito top né gente? Olha Muito lindo né? É um super hotel gente Olha Aram Emirá Hotel Um dos hotéis mais bacanas aqui de Natal Né? A diária não é tão cara gente, você pode fazer aqui sua diarazinha bacana Né? Se inscreve no canal também que é importante A gente vai divulgando, viu? Aram Emirá Hotel Um dos hotéis aqui mais top de Natal Olha que show Pois é gente, aqui você vai conhecer o Natal devagarzinho Também tem uma paixada embaixo que é muito bacana, né? Eu vim aqui pegar esse voucher aqui, ó Né? Pra passar alguns dias aproveitando, né? Então é voucher de graça Vai ser dois dias em qualquer lugar de Natal que eu ganhei Né? Aqui do hotel Né? E então assim Foi o meu primeiro voucher que eu ganhei de graça Do hotel aqui Né? Então assim Foi muito bacana Fazer divulgações aqui também nos hotéis Então a gente vai Divulgando Natal, viu? Pra vocês Chegou no canal, gente? Se inscreve no canal Vamos que vamos Aqui é a entrada Tá vendo? Show, né gente? Hotel muito bacana Aqui no Aram Emirá Natal Show, show Vamos que vamos Ó gente, aqui também tem uma Olha que bacana Aqui, ó Tem essa vista aqui Muito linda da praia Aqui do hotel, né? Ô Olha lá Meu carro tá lá embaixo Olha que bacana aqui, ó Muito show, né gente? E a vestida aqui da praia, ó O hotel aqui, ó E aqui é a praia Olha que bacana, gente Tá tendo festa ali Eles tão aqui arrumando o palco, ó Pro evento Né? Vai ter aqui calcinha preta Natal Calcinha preta Raíssa rodada E Limão com mel, né? Assim fiquei sabendo Vamos que vamos Vou mostrar pra vocês a praia Que tá muito bacana Aqui nesse hotel Show de bola Vamos que vamos Olha só, gente Bacana Olha aqui o palco Filho amado E ali, ó Fechando o evento lá Quando você tá filmando Porque ele tá tendo música Aí pode Derrubar meu canal, né gente? Olha que show Show, né gente? E aqui é essa imagem linda Aqui da praia, né? Olha só, galera Gente, por favor Chegou no canal Se inscreve Deixa o like É importante Me ajuda a chegar Os quentos inscritos Até o fim do mês Tá bom? Chegou no meu canal, gente? Não me conhecia Caralho de paraquedas Já se inscreve Caso tenha Onde tem conteúdo, né? Então assim, gente Que ela foi que é boa Esse canal bacana Divulga o Natal pra vocês Tá bom? Olha que massa Show, né? Muito top, né galera? Olha Muito top, né galera? Isso aí, gente Canafrão e Rebouças Galera Eu esqueci a colinha Mas deixa eu ver Se eu acho que é a colinha Pra dar um alô pra vocês, hein? Só um minuto Pronto, gente É o seguinte Vamos aqui pro Zalô, né? Fé imagem aqui do hotel Bem bacana Aqui o Aran Hotel Aran Emirat Natal, né? Galera O Zalô de hoje Vai para o Kleber Percussão Grande amigo meu aí Que veio a Natal Me fez uma compra Bem bacana Né? Para a Amanda Rocha O Hermes Filho Grande amigo meu também O Flávio Motovlog A Maria de Jesus O canal Viagens com Café Né? O Sérgio Mariano O canal Riva e Suas Histórias Alô Riva, cadê você rapaz? Sumiu? Foi? Um alô também Para a Josefa Eurídice Grande amiga minha Conheço o Herói de sempre E para o canal Magá Vertube Pronto, galera Tá aí o saludo da galera Um grande abraço a todos Fiquem nessa imagem aqui Ó, bem bacana Da praia Para vocês, hein? Vamos lá Olha só que imagem top, gente Abraço a todos Fiquem com Deus E até logo Fui